Fala rapaziada do canal, aqui quem fala é Angelo Andrade, seja muito bem vindo ao Quebrando a Banca Você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like e clique no sino para receber as notificações E assim que eu passar um vídeo, você vai receber aí no seu smartphone, seu notebook, seu computador, seu tablet, enfim De onde você nos acompanha, beleza? Vamos lá, vamos para as dicas de hoje, na verdade vai ser um jogo só, né? Vou tentar, quarta-feira é de poucos jogos na verdade Então, para a gente não acabar não indo em jogos que não seja interessante, forçar uma entrada Vou recomendar aqui um palpite para esse jogo do Paris contra o Manchester City Jogo na França, no Parque de Princes Jogo de ida, né? Primeiro jogo dessa fase semifinal PSG atual semifinalista contra o City Que vem de um título da Copa da Liga frente ao Tottenham e o Wembley, 1x0 Gol de Rubem Dias Após a jogada de bola parada Então o City vem de ressaca Lógico que todos se cuidaram, se prepararam perfeitamente para esse jogo E acredito que seja um jogo muito interessante, né? Um jogo de equipes que tem boas peças O Pochettino conhece bem o Manchester City, né? Até porque ele ficou 8 anos, base ou menos 7 ou 8 anos de sua carreira jogando na Inglaterra No Southampton e no Tottenham Então ele teve alguns, vários embates contra o City de Guardiola Inclusive, duas temporadas atrás, né? Nas semifinais, nas quartas de finais contra o City Ele ganhou o jogo de ida Acho que foi 1x0 Jogo de ida, 2x1 Jogo de ida no Tottenham Hotspur Stadium Contra o City Com um show de som E o jogo de volta O City venceu, mas No placar agregado O Tottenham venceu, né? E o Tottenham se classificou O City venceu, mas o Tottenham se classificou Então, Pochettino vem de jogo Historicamente, o último embate dele com o Guardiola em Champions e único, né? Que foram dois jogos, os únicos Ele levou a melhor e conseguiu se classificar Então, já se conhecem Em Champions, em fase avançada de Champions Os dois técnicos já se encontraram Só que agora, Pochettino tem um time que, digamos É superior, né? Pelo menos na parte ofensiva Comparado ao Tottenham daquele ano A parte ofensiva Mesmo com o Kane, Son e Lucas É Mbappé, Di Maria e Neymar, né? São jogadores vitoriosos Campeão de Champions Tem campeão do mundo, né? Di Maria e Neymar Campeões da Champions já Barcelona e Real Madrid E o Mbappé campeão da Copa do Mundo Então, são jogadores do ataque Apesar do trio de ataque do Tottenham naquela altura ser muito bom Estamos aqui em outro patamar Acredito num jogo aberto, né? Talvez o início não tão intenso, né? Até porque o City, por exemplo, é diferente do Bayer, na minha opinião O City, o Guardiola, apesar de que nos últimos anos ele torna o jogo dele mais vertical Ainda assim é um time que trabalha muito bem a bola E que é diferente do Bayer, do Flick E tem a posse de bola, mas é mais agudo Tem mais amplitude, mais profundidade O City ainda, apesar de ser mais acelerado que anos atrás Ainda assim é um time que tem a posse e que trabalha ela ali e busca os espaços O Bayer, tô comparando com o Bayer porque foi o time que o PSG enfrentou Acredito que o Bayer, pelo estilo do Bayer, seria um jogo aberto também Mas eu acho que esse jogo aqui não será tão aberto Mas, ainda assim, acho que será um jogo bem movimentado E com boas oportunidades para ambos os times Porque são times que, tecnicamente, tem boas e ótimas peças individuais Que podem decidir a qualquer altura E seja num passe, seja num desarme importante Seja numa transição Os dois times costumam ter boas transições após recuperação de bola Principalmente o PSG pela velocidade Já que o City mesmo, ainda assim, nesse ano, um pouco mais acelerado e mais vertical Ainda não é aquela aceleração massiva Aquele controle de bola de meio campo As faixas centrais Todo um processo E o PSG é mais agudo O time do Pochettino, normalmente, é um time que recupera a bola Muito mais rápido na transição e busca do gol o tempo todo Então, acredito que seja um jogo aberto Mas não tão aberto quanto o jogo do Bayer Principalmente o jogo de ida Um jogo na Alianza Arena que foi muito intenso O PSG já abriu 2x0 Um jogo bem, bem movimentado mesmo Acredito que seja um jogo movimentado, mas não tanto Escalações sem muita novidade Deve ser isso aí mesmo Gueye, Paredes, Verratti no meio Neymar, Mbappé e Di Maria Lorenz e Marquinhos Marquinhos volta de lesão, né? Lesionou no jogo contra o Bayer Em Pembé e Diallo Na esquerda Edson Walker, John Stones, Rubem Dias e Cancelo Bernardo Silva, Rodri e Gundogan Na sua ótima temporada Marris, Kevin De Bruyne e Phil Foden Nas últimas Nas últimas fases da Champions O Guardiola optou por não jogar com o centroavante de referência Seja o Agüero ou o Gabriel Jesus O Gabriel Jesus, né? Que hoje é titular Entre os dois Então o Guardiola já vem optando há um tempo Principalmente nos jogos de Champions Optando por não ter um jogador de referência Então o que torna o time muito mais móvel E com muita alternação de posição O Guardiola gosta desse tipo de... Principalmente quando tem a posse de bola Quando tá ali com os jogadores mais atrás Seja o Bernardo Silva com o Dogan Ou o próprio Rodri Com a posse de bola Trabalhando a bola na entrada da área O De Bruyne, o Marris e o Foden Costuma circular e se movimentar Entre as linhas defensivas do adversário Então Adiantando já o palpite Que eu acredito que seja Plausível pra esse jogo Eu acho que vai ser um jogo de gols Não vejo um grande favorito O City é o favorito pra esse jogo É, né? Fora de casa, mas Acho que não pode também Desmerecer O PSG não Acho que a Audi poderia estar um pouco mais equilibrada Mas enfim Ambos marcam Tá pagando 1.67 Acredito que seja esse o palpite Tá? Ambos marcam Acho que é uma boa Acho que tem valor Que tem potencial City Defensivamente É um time melhor Que o do PSG Bem melhor que o do PSG Mas o City volta e meia Gosta de tomar uns gols E lateralmente O O PSG vai pra cima E vai buscar fazer seu resultado Em casa, né? Pra ir pra Inglaterra Mais tranquilo Então acredito que É O PSG Marque Mesmo com o City Com a defesa Superior Entretanto Os últimos jogos do City Ele sofre Ele vem sofrendo gols Diferente do decorrer da temporada Ele tomou gol do Aston Villa Tomou gol do Chelsea Na FA Cup Eliminado Tomou gol do Dortmund Tomou gol do Dois gols do Leeds Né? Tomou gol do Dortmund No jogo de ida Não tomou gol do Leicester Não tomou gol do Everton Na Copa E aqui Do Mönchengladbach E do Fulham Ele também não tomou gol Mas acredito Principalmente pela sequência recente É tendência que o PSG Sofra gols Tá? O Manchester City Sofra gol Ou mais, né? Vai depender do jogo Enfim Então ambos marcam 1.67 Acho que é uma boa pedida Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Um pouco mais específico, né? Em relação à partida Mas Eu acho que Vocês vão curtir Valeu? Espero que vocês tenham gostado, rapaziada Tamo junto Se inscreve no canal Se quiser servir Pente em contato conosco O número está na descrição Na descrição Também tem o nosso Telegram Com palpites grátis E também O nosso Instagram Que também tem palpites grátis Beleza? Tamo junto, rapaziada E Toys